Oi, meu nome é Betânia Campos, eu tenho 11 anos e moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e tenho 1,53m de altura. Eu faço curso de inglês e aula de teclado e hipismo e já fiz alguns trabalhos, como 3 filmes universitários, curtas-metragens e na Globo eu já fiz uma participação na novela Um Rugar ao Sol e um especial de Natal. Eu também já fiz uma participação na temporada 17 do Detetives do Prédio Azul, DPA, e fiquei 2 anos com uma peça em cartaz e agora eu fiz, ano passado, que vai ser lançado esse ano, uma série na Amazon Prime e toda a família tem. E eu gosto muito de, sabe, interagir com as pessoas, conversar, dançar, brincar e eu amo atuar.